E aí, gurizada! Cavazaki é na Zanga Motos, porque cava é vida! Mas a gente já vai falar dele e a gente vai começar por ninguém menos do que Enzo Lopes, na categoria 250, né? Todo mundo quer saber do Enzo, então eu vou pôr uma foto aleatória aqui, que eu não separei a foto do Enzo, acabei de perceber. Então, assim, pessoal, Enzo Lopes, quando a gente fez o vídeo, cara, até comentei com o Pepe depois que a gente desligou, o cara com o espiar tá confiante, ele tá realmente botando fé, pela primeira vez eu vi ele... O Enzo sempre chamou muito a responsabilidade pra ele, até comentei com ele, cara, diminui um pouco isso, né? Não, que eu, que eu, que eu, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que não sei o quê, não é moda, nada, sou eu. Falei, calma, velho, tem que irizer, né? E, cara, dessa vez, pela primeira vez, eu senti ele confiante. Eu falei, não, tô pronto, cara, tô batendo o pó do Jeremy Martin, do Phil Nicoleri e tal, tô arregaçando nos treinos e eu vou pra ganhar, velho. Daí ele falou assim, em um momento, né, que o Phil Nicoleri, ele tem uma suspensão Enzo de fábrica, ele e o Jeremy Martin. E o Phil, pra quem não sabe, é cunhado dele, do Enzo, e falou, cara, sem brincadeira, se você tivesse essa suspensão, você andava um segundo mais rápido. Daí ele falou assim, pô, se eu virar um segundo mais rápido, eu ando no tempo do Jack, entendeu? Daí eu olhei, eu falei, caramba, e é verdade, e é verdade. Então, eu fui fazer um dever de casa aqui, ó, e olhar os tempos, olha só, a gente vai começar pelos treinos. Deixa eu achar aqui, ó, vamos ver se dá pra ver, ó. Ah, tô pró demais, cara, se liga nisso aqui, rapaz. É oferecimento da loja do e-commerce, hein, Marcelão? É, Tiagão, é eles que deram a força aqui, ó. Então, ó, 59,6... Tiagão, tem que sair da frente, legal. 59,6 na prova, virou o Jack, né, lembrando que ele virou andando sozinho, desde o começo, ele virou, se não me engano, no começo da bateria. Sem trânsito, né, sem engarrafamento. Tá melhor, né, tem esse detalhe, né, já vai entrar no começo da prova do Enzo. E o Enzo virou, deixa eu ver se eu saio mais da frente aqui, 1 em 1,1. Então, se ele baixasse 1 segundo, ele ia ficar ainda próximo da volta do Jack, meio segundo atrás. Só que nós estamos falando de um cara que deita e rola em todo mundo. Ele andou sozinho. O Jack, ele botou meio segundo praticamente, 0,4. Ninguém menos no RJ Hampshire, que tem uma prova perfeita. Então, se o Enzo realmente consegue baixar 1 segundo, a brincadeira era a outra. Agora a gente vai olhar aqui, ó, da classificatória, ainda a pista tava mais lisa, ele largou junto com a galera e tal. Deixa eu ver se eu salvei certo. Não, não salvei. O cavalo aqui salvou da 450, tá? Mas a questão é o seguinte, ó. Essa volta do Enzo aqui, ó. Lembrando que ele virou nos treinos, cara. Ele foi lá, terminou o Amos Percross 2022, Thiagão. Fazendo melhor volta, você recorda? Melhor volta. E agora... Ele bateu a melhor volta. Isso aí, em Salt Lake. Ele voltou fazendo melhor volta. Então, cara, isso é muito bacana. Mais uma vez, ele dando entrevista. Ele mostrando o nome dele. E assim, particularmente, eu acho que também... Foi uma coisa que eu pensei aqui no sábado, hora do almoço, antes de começar. Falei, puta, cara. O moleque terminou. Ele cravou... Só que na última etapa, acho que ele fez melhor volta na segunda do treino classificatório, né? E eu falei, puta, cara, se ele... Pra ele chegar ali e fazer isso de novo, que geralmente isso costuma ser... Tem que ser um acerto muito acertado. E aí, ele já veio no primeiro treino e cravou a volta. Você vê, tipo assim, mostrou uma certa consistência de velocidade. Porque quanta coisa passou... Os outros caras, né? O próprio Jet Lawrence correu nações. Foi o mais rápido na tomada de tempo da 450 do Nações. Então, assim... E o Enzo acabou que nem... Acabou nem disputando nações. Então, quanta coisa aconteceu entre todos esses caras que estão aí e o moleque chegar ali e estar junto de novo? É, foi do cacete, realmente. Ele tá com uma capacidade de virar a volta, assim, muito boa. E o estilão do bicho, cara, ele me lembra o Oceano Sarulo andando, cara, né? Porque ele amortece com a moto reta, mais o corpo dele, os braços um pouco mais baixos, maiorzão, com as pernas compridas. Ele me lembra muito o Oceano Sarulo. Talvez pra você não, mas pra mim, me recorda bastante ao jeito que ele pilota. Então, e assim, Tiagão, as motos do clube claramente estão melhores, dá pra ver. Eles fazem um ponto com a Twisted, que era já quem preparou a moto do Enzo no passado. E também é o cara que prepara a moto do Roxy, né? Entre outras... Sim, e outro detalhe importante, eu me lembro que ano passado eu fui na etapa de Daytona justamente pra poder acompanhar um final de semana do Enzo, né? Que a gente fez as primeiras rodadas na Califórnia e eu voltei pro Brasil e voltei pra lá. E eu lembro que eu cheguei, o Maguila tava em cima ali e tal, e o Maguila comentou comigo que ele estava com um certo problema de mecânico, que não tinha um cara fixo com o Enzo, um cara, vamos dizer assim, um cara que assumisse a responsabilidade da moto do Enzo pra... Tipo, o mecânico oficial do cara, o Enzo não tinha isso na temporada passada. Pelo menos foi o que o Maguila tinha passado e foi justamente na etapa de Daytona que ele fez a melhor participação dele, rabiscou o pódio e até no dia ali ele teve problema de embreagem, o Maguila comentou sobre isso e foi... O Maguila nos treinos, ali no boxe, comentando disso comigo, chegou na prova, aconteceu. Aí no final da noite o Maguila falou, tá vendo? Se a gente tem um cara aqui que é o braço direito do cara, que cuida da moto do cara, talvez não tinha acontecido. E já nessa temporada a gente já vê, até nas fotos do clube, apareceu o mecânico ali que é um menino experiente, que já trabalhou com outros caras rápidos, então assim, tem um cara ali agora que o time está oferecendo, além da estrutura do time, tem mais esse compromisso do time com ele, que ele não teve isso na temporada 22, né? Então, como você falou, claramente a gente vê que a estrutura é outra. E é assim, Tiagão, perguntei pra ele no nosso vídeo sobre isso da embreagem, cara, e ele falou que não resolveram. Ele falou que tanto ele quanto o Phil estão derretendo uma embreagem em uma bateria. Ele falou, cara, andando de mão fechada, o troço vai pro pau. Então é um problema realmente que eles estão na moto e, obviamente, é inteira a Rinson, é óbvio, os caras têm tudo. E o cunhado dele, o Phil Nicolera, ele sempre participa dos podcasts lá lá fora, até eu estava escutando agora. E ele zoou muito, ele é muito engraçado, ele é meio irônico, meio sarcástico. E ele chamou até a Alexia, a irmã do Enzo, entrou no ar pra falar, foi bem engraçado, pra dar uma judeada do Phil, né? E ele comentou que no passado, você vai se recordar também, o Club MX tinha vários pilotos, vários pilotos. Então os recursos eram divididos, certo? Então agora eles têm menos pilotos. Eram enxugada. É, até pra pagar o Jeremy Martin, né? Que é o principal. E quando o Enzo comentou isso no vídeo que a gente fez, que quando ele começou a executar nos treinos do Jeremy Martin e tal, o Phil já sabia, né? Ele já tinha falado muito bem do Enzo anteriormente em outros podcasts. Ele falou, cara, como é que você não fez um pod ainda, né? Ele falou, ah, estava com problema no braço, etc. Ele explicou a situação. Mas o Club, cara, ele está se destacando e crescendo a cada ano. Muito legal ele ter esse resultado nos treinos, já da visibilidade pra equipe. E ele falou que quando ele chegou no Club, os caras queriam que ele mexesse na moto. E assim, tá aí, se vira. Cara, americano é meio fogo. E esse ano, como você muito bem colocou, ele tem uma estrutura melhor, ele se construiu um barracão novo, tudo mais. A equipe, ele já metendo a melhor volta no treino, Tiagão. Fez toda a diferença, mas entrando na parte da prova, cara, tudo que ele precisava era a largada do cunhado. Ali teria feito toda a diferença, né? Porque já nas classificatórias ele andou muito bem. Eu acho que ali ele mostrou quem que é o Enzo, a velocidade dele, ele amortecendo e tal. Achei que o McAdoo deu uma seguradinha ali, não sei se você percebeu, atrás dele. Cara, eu falei com o Enzo, a gente tá preparando um conteúdo que eu acredito que esse conteúdo deve sair antes da publicação desse vídeo. Esse vídeo vai pra amanhã? Cara, vou tentar soltar amanhã, que eu tenho uma live hoje às 8h14 pra gravar com a galera. É, a galera vai assistir o vídeo e vai ter passado a live. Já vai, já vai ter passado. 8h14, segunda e quarta, 24, 25, 26 de janeiro, vai ter a semana gratuita aqui. Aí, ó. Mas eu tô programado, a minha ideia é terminar a gravação aqui e soltar esse conteúdo do Enzo. Ele me mandou um áudio, nesse áudio ele falou sobre a participação dele e falou sobre as expectativas pra Oakland, já avisando geral que vai estar assistindo esse vídeo, o Oakland foi cancelado. Eu até te avisei, né? Eu recebi o e-mail da organização aqui. Eu não sabia, foi cancelado? Você não sabia? Não, porra. Fala aí. Você não acessa o Show Radical, meu? Ô, louco. Hoje... Não, não. Eu recebi o e-mail da organização hoje, no meio da tarde. E aí, também, eu fiz uma matéria com o Maguila. No que eu falei com o Maguila, o Maguila falou comigo. Cara, é certo esse e-mail, vai que isso não. Por causa da chuva, a Oakland já tá descartada. E aí, não vai ter nada esse sábado. Não tem a tapa. Putz, Thiago. Ô, velho, você tá desatualizado demais, viu? Se não dá, duas horas fora do computador, o mundo já mudou, velho. Tá vendo? Tá vendo? Ó, o Oakland foi cancelado. Não tem nada esse final de semana. E ainda não tá confirmado. Até publiquei no site, mas depois eles me mandaram outro e-mail falando que não tá confirmado. Mas a ideia é, 18 do 2 seria final de semana off, que é quando vai mudar as costas, que dá aquele breakzinho. No break, vai ter a etapa de Oakland lá em Oakland. Se conseguir segurar o estádio lá, a data no estádio, vai ser assim. O que pode mudar é o estádio não ter a data pro Supercross e aí vai ser outro plano, entendeu? Mas inicialmente... Alô, eu abri aqui o Racer X e tava realmente... Mas eu tava procurando outra coisa, não olhei, cara. Cara, não abre o Racer X, abre o Show Radical. Tem razão. É na ponta risca. Não, mas vai escutando. Eu recebi o e-mail da organização e corri no Racer X, porque é o cara... Pode dizer assim, é o Show Radical deles lá, que tudo que sai, sai primeiro lá. E aí eu entrei e não tinha nada. E aí eu falei com o Maguila, o Maguila falou, não, mas tá certo, pode segurar. Aí em poucos minutos saiu no Instagram do Racer X. E aí no que saiu no Instagram do Racer X, eles não tinham no site, eu já tinha deixado tudo publicado no site, eu soltei no Show Radical primeiro que o Racer X. Marcou o Racer X ainda pra eles aprenderem a ser mais rápido. Não, não, porque na real eles fizeram estratégia diferente. Eles fizeram rede social primeiro e site em seguida. Eu fiz site primeiro e rede social depois. Então a rede social deles saiu primeiro, que é a nossa. Mas na hora que saiu na rede social deles, eu fui lá e... Vamos lá dar lado, então. Passou por tudo o que era, né, Tiago? Você sabe qual que é a meta, né? A meta é pegar os caras. Tem que ser assim. Então, puta, não sabia, cara, não sabia. Bom, cara, mas falando da classificatória do Enzo, né? Eu achei que ele tava solto, cara. Pela primeira vez eu vi ele amortecendo, não tava duro, deu pra ver que ele tava bem casado com a moto. Aparentemente resolveu o problema do braço dele, ele falou que não tava assim. Mas aí que tá, no áudio que ele me encaminhou, que foi o assunto de chegar em Oakland, no áudio que ele me encaminhou, ele falou que errou demais. Ele falou que... Na prova, na hit, que ele andou na frente do McAdoo, ele falou que o McAdoo só passou ele porque ele errou demais, que ele já assistiu os vídeos, já deu aquela repaginada, e que assistindo o final de semana de Anahai, ele enxerga que, assim, na hora que ele conseguir fazer o rolê que ele tá fazendo no Clube MX na etapa do Supercross, aí ele vai avançar mais ainda. Porque ele enxergou o final de semana dele de Anahai com muitos erros. Que o McAdoo só passou ele na hit porque ele tropeçava na sequência também um pouco por causa da pista. Que na hora que ele conseguir fazer o flow do Clube MX na etapa, e ele enxerga que ele vai... Vou falar um negócio. Me mandaram... Cara, me mandaram no Instagram perguntando o que eu achava que o Enos podia fazer. Eu coloquei que ele podia vencer. Ele até me respondeu essa. E a galera meio que duvidou. Tá aí, velho. Vocês vão ver, esse piá vai dar trabalho. Esse ano, tenho certeza que sai o primeiro pódio, que sai o melhor resultado ainda. Cara, falando da hit, ele amortecendo desde o começo, entendeu? Eu não tinha visto ele fazer isso no Super. E a pista é destruída, como a gente acabou de falar. Ele mandou tranquilo, não se impressionou com o McAdoo. Se não for lá pra pensar, a gente falou um pouco do passado dele nesse vídeo. Cara, ele dava pau no Chase Sexton. Entendeu? No Justin Cooper. Nessa galera ele fritava. O Jorge Prado, né? No Mundial, competia com o Hunter Lawrence. Essa era a pegada do Enos. Então, devido a várias coisas na carreira dele, tá, quem sabe, aí voltando a essa pegada. E indo pra prova, cara, eu fiquei prestando atenção muito no pulo do gate dele, porque o ano passado era ruim. Raramente ele pulava bem. E nessa ele pulou junto, eu falei, beleza, saiu junto. Os caras deram uma fechadinha nele, só que a largada era meio estranha. Pode ver que deu o tomo do Fork, né? Deu vários tomos. Shane McAraf, na LCQ, já virou de frente. Eu achei que por algum motivo eu tava dando cagada ali na largada. E ele ficou preso, cara. Na hit ele também não largou bem, só que ele cortou por trás, você recorda disso? Cortou por trás e chegou lá. A linha pro roll shot dele foi perfeita, né? Porque ele tava em nono, décimo, ele achou um cantinho ali, se jogou e virou na frente. Perfeito. E já na prova ele ficou preso, não pulou o triplo por duas voltas, não pulou a chegada. Cara, aí atrás dos caras, aquela loucurada de moto pra todo lado, que é a categoria 250, ele não conseguiu, cara. Não conseguiu. Deu pra ver que ele não conseguiu soltar o flow dele e tal, e os caras na frente vazaram, né? Então ele veio ainda de trás, buscando. E mais importante, né? Ele berou um top five, dando pau em todas as Yamarras, certo? Ele foi a melhor Yamarra da prova. E é isso que eu queria falar, que eu acabei esquecendo. Ele ficou chateado no ano passado com os caras da Star, ter chamado o Stiles Robertson, e o Jordan Smith, tá? Que a gente sabe que é um cara que já teve todas as oportunidades, é um cara muito bom, mas ele vai enfiar a cabeça no chão. Muito provavelmente. E o Robertson, ele fritou em várias etapas, mas eu disse pra ele, eu acho ainda questionável, porque o cara é bom e terminou numa crescente, tá? Mas ele sentiu que merecia uma vaga, e talvez realmente merecesse. Então ele ir lá e fritar os dois, Piau, Levi Kitchen e o... Como é que é o nome do outro? Me fugiu o nome do outro piloto da Star. Fritou os dois da Star, sendo a melhor e a Marra. Cara, isso é excelente pro clube, e excelente pra ele se firmando dentro da marca. Então, cara, é só o primeiro degrau. E eu achei que foi do Cassius, né, Thiagão? Fala aí. Não, foi muito massa, e também, assim, é igual a gente acompanha o público, né, os fãs brasileiros, a galera que... A galera também me manda umas mensagens que eu acredito que deve receber umas cabeludas também. Os caras, falta me xingar, é como se nós, que divulgamos, tivesse a obrigação de arrumar uma equipe pra ele. Ah, mas, cara, tem que dar uma força, fala com os caras, falei, meu, não é igual aqui que você chega ali no Cali, nos caras da Yamaha ali, e falou, bota o moleque aí, né? Ele abraça o cara. Pô, dá uma chance esse moleque aqui. Não é assim, né, velho? Então, mas eu acho que é exatamente isso que você falou. O que ele vem fazendo, cara, ele já fez em todas as outras temporadas, mas até uma coisa que eu ia falar, dentro de tudo que você comentou, é um novo Enzo, né, cara? Eu acho que agora, vamos dizer assim, é como se fosse a turma que faz o Enem a primeira vez, faz a segunda, faz a terceira, na quarta vez o cara já sabe quanto tempo tem, as perguntas, o formato, então o que eu tô vendo e sentindo nele é assim, tipo, velho, não tem mais nada pra assustar ele. Eu acho que tudo que ele podia de, né, de turbulência já passou agora é... É, ele tá confortável. Porque ele me falou, eu chego na pista, eu não fico pensando nos saltos, como vai ser e tal. Cara, pra mim é só mais um dia de treino, até a sequência que ele manda na pista dele. No vídeo que eu postei até, o Martin e o Phil Nicolelli não estavam saltando. Então, sem dúvida, cara, ele é outro cara. E na classificatória, eles, né, ele e o McAdoo, abriram nada menos que 18 segundos do Austin Fortner, que era o cara pra brigar na ponta junto com o Jett. Infelizmente, machucou, né, cara, na largada. É óbvio, ele veio de trás, ok, mas, cara, é o Fortner, velho. Faz três anos que ele ganha a prova, entendeu? Mais, acho que faz cinco anos que ele tá andando na 2. Então, pra gente encerrar... E também, até mais do que o próprio McAdoo, dentro da equipe, tem muito mais investimento que o próprio McAdoo, né? Então... Sem dúvida, sem dúvida. É o cara, né? Mas mais um ano, pelo terceiro ano, machucado, ele levou azar ali na largada, rebentou o joelho, cruzado anterior, lateral. Cara, ele se ferrou, ainda quebrou um ossinho da mão. Mais um ano aí fora, infelizmente. E aí 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 E aí